Olá amigo internauta, esta é uma semana decisiva para o Grêmio, as eleições presidenciais para o BN 2015 e 2016 ocorrem neste sábado. Ontem recebemos aqui a presença do candidato da situação Romildo Bolsa Jr e hoje recebemos a presença do candidato da oposição Homero Belini Jr. Tudo bem candidato? Tudo bom Gustavo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo com os amigos internautas aqui do NH. Certo, começo perguntando, solicitando ao senhor que fale um pouco das propostas da sua candidatura aí para a eleição do Grêmio. Bom Gustavo, eu te diria assim, nós temos na verdade um projeto de gestão, um projeto claro, efetivo, um projeto que existe um projeto factível que está publicado na nossa página do Facebook, Homero Belini, Grêmio por Todos. Há dois meses nós nos lançamos candidatos e desde o primeiro dia o projeto está disponível. Exatamente porque ele existe, ele não é mero discurso, ele não está no mundo da ficção, ele não está só no campo das promessas. Há dois anos que nós assistimos promessas de um projeto que jamais se materializou. A gente tem um projeto claro, efetivo, real de gestão, um projeto de profissionalização, um projeto de modernidade do clube, um projeto de investimento em marketing, com departamento comercial forte, com capacidade de angariar receitas. Não se faz futebol sem receita efetiva. O Grêmio se endividou de uma maneira absurda. O Grêmio terminará esse ano com um déficit de mais de 80 milhões de reais e com uma dívida de curto e médio prazo de mais de 200 milhões de reais. Não teve capacidade de geração de nenhuma receita. Gastou 250 milhões de reais em 20 meses no futebol sem ganhar um título e sem ganhar sequer um granal. E nós confiamos e temos convicção plena que a partir de um modelo claro, efetivo, de gestão profissional e moderna, nós temos como implementar um conceito que gerará receitas. Com receitas, com profissionalismo, com um CEO efetivo, com executivos, um para cada das cinco mais importantes áreas do clube, muito bem remunerados, mas cobrados por atingimento de metas, como deve ser para uma grande empresa que tem um orçamento de quase 300 milhões de reais por ano, que é mais do que 95% dos municípios do Rio Grande do Sul, nós temos convicção de que em cima de uma base sólida de projeto, as vitórias virão naturalmente. Certo. Queria que o senhor comentasse um pouquinho pra gente, o Grêmio está numa lacuna aí de 13 anos sem levantar um caneco de grande relevância, né, e a torcida tem uma ânsia por um título. Como vai ser tratado essa questão na sua gestão? Bom, Gustavo, o Grêmio está há tanto tempo sem ganhar nada, exatamente porque o Grêmio nunca trabalhou em cima de projeto de gestão. As vitórias no Grêmio, elas sempre foram casuais. Elas são casuais porque elas são em cima de muito bons times formados, ou da causalidade das coisas acontecerem, deu a liga, como a gente diz no futebol, mas um projeto, um projeto de gestão que permite perenidade de títulos. Eu tenho uma convicção clara sobre as coisas. Pra tu ter esperenidade de conquistas, tu tem que ter solidez de gestão de uma grande empresa. Tu tem que consolidar a gestão, tu tem que começar a gerar muita receita pra a partir daí tu poderes ter perenidade na conquista de títulos. Sem isso, nós vamos seguir essa rotina de casualidade. Nós vamos ganhar um título eventualmente, vamos ficar 13 anos sem conquistar nenhum título relevante, tudo porque, além disso tudo que eu te disse, falta também convicção. Nós temos uma gestão que em dois anos teve quatro treinadores. Nenhum dos quatro tem qualquer coincidência entre eles. Eles pensam tudo completamente diferente. A partir daí, tu tem a montagem de um plantel que também é desencontrado. Tu monta um estilo de jogador que tu queres, tu não tá encontrando esse jogador e um empresário te oferece um jogador que é o oposto do que tu imagina. Mas como ele tá dando sopa no mercado, tu traz. Acaba acontecendo o que o Grêmio tem hoje. Um plantel que amontua jogadores nas mesmas posições, que se tornam desnecessários e aquilo que o time realmente precisa, ele não tem. Certo. Gostaria que o senhor comentasse também pra gente, pra torcida, os sócios conhecerem, como vai funcionar, quem vai fazer parte da sua diretoria e também desse anúncio, nessa semana, de um avanço, de um acordo com a AOS e uma possível entrada em 2015 com a gestão integral da Arena. Bom, o Antônio Carlos Maineri é o nosso vice de futebol, já anunciado. A chapa, o Antônio Carlos Maineri não compõe a chapa, ele é vice de futebol. A chapa, sou eu como presidente, seis vices. Ayrton Ruschel, Eduardo Cosa Magriço, o Fernando Raquemann Rodrigues, o Juarez Eichel, o José de Jesus Peixoto Camargo, que é o conhecido JJ Camargo, um dos maiores médicos do mundo, o primeiro médico em termos de pneumologia, de transplantes de pulmão, um escritor, um painelista, enfim, um homem consagrado na área da medicina. E, por último, o Emerson, que foi jogador do Grêmio, foi multicampeão no Grêmio, depois jogou na Roma, no Milan, no Real Madrid, enfim, só grandes clubes, uma carreira vitoriosa, capitão da seleção brasileira, com o Luiz Felipe Escolari como treinador, enfim, é uma chapa com muito conteúdo, a gente se preparou e se qualificou para assumir o Grêmio. Quanto à Arena, estamos muito felizes com o anúncio da evolução do negócio Arena, muito felizes mesmo, porque a compra da gestão da Arena é algo que interessa ao clube, à instituição, não é algo que diga respeito a apenas uma diretoria, é interesse do clube, que é muito maior do que o interesse de qualquer diretoria, e temos a certeza que seremos nós que fecharemos a compra da gestão da Arena. Pela singela razão de que, como já foi dito, não há contrato escrito, há um mero acerto em termos de valores, nós tivemos um café da manhã com o Geraldo Correia, que é o presidente da Arena Porto Alegrense, e com o Carlos Eduardo, que é o presidente da OAS, na terça-feira agora, eles nos informaram que o negócio evoluiu, que há acerto de valores, mas nada mais do que isso, não se fechou garantias, não se falou com os bancos credores, portanto a convicção é de que seremos nós que fecharemos a compra da gestão. E em fechando a compra da gestão, nós, porque temos uma gestão profissional, teremos a capacidade de fazer com que a Arena dê toda a receita que ela tem possibilidade de gerar, porque só com geração de receita é que nós conseguiremos fazer frente a todas as despesas e a dívida que essa gestão nos deixará. Para finalizar, então, gostaria que o senhor falasse para a gente por que o sócio torcedor precisa votar na sua candidatura. Olha, ele precisa votar em nós pela singela razão de que nós apresentamos a possibilidade de mudança, a possibilidade da retomada do caminho de vitórias, não em cima de discurso, não em cima de promessas descumpridas, não em cima de coisas fictícias, mas em cima de coisas reais, de um projeto concreto de gestão. Nós temos que ser absolutamente gratos a todos os fantásticos presidentes que passaram pelo Grêmio ao longo desses 111 anos e que fizeram desse um dos maiores clubes do mundo, um dos mais vencedores clubes do mundo. Mas há um momento, como em qualquer instituição, que se precisa olhar para frente, se precisa renovar e nós damos ao torcedor isso, a possibilidade da renovação, mas uma renovação responsável, uma renovação de quem se qualificou para assumir o Grêmio. Ninguém aqui está brincando de Grêmio. A gente sabe muito bem o tamanho da responsabilidade, estamos preparados para ela e o torcedor pode confiar que o caminho das conquistas passa pela eleição da Chapa 5. Se a Chapa 5, eventualmente, não vier a ser a vencedora do pleito de sábado, eu realmente temo pelos destinos futuros do Grêmio. Então, candidato Homero Bellini Jr., muito obrigado pela sua participação na Web TV do Jornal NH. Muito obrigado e uma boa sorte. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição de vocês. Legenda Adriana Zanotto